Está de volta ao país o Presidente da República, depois da participação na Cimeira, Estados Unidos-África, em Dallas, Texas. No aeroporto internacional 4 de fevereiro, o chefe de Estado, acompanhado da primeira Damana Dias Lourenço, foi recebido pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, e por vários membros do Executivo. E o chefe de Estado angolano reconheceu a atenção que o Presidente norte-americano, Joe Biden, tem dedicado as ações que visam uma maior aproximação da América ao continente africano, no que diz respeito ao investimento. O Presidente João Lourenço falou em debates de alto nível que tiveram lugar em Dallas, no Texas, onde defendeu que para Angola são visíveis os frutos da parceria com os Estados Unidos da América. O chefe de Estado angolano agradeceu Joe Biden, que tem promovido passos afetivos na cooperação com Angola ao cofinanciar o corredor do Lubito nesta nova etapa da sua exploração. Ao falar durante a sua participação no painel de alto nível supernaldo ao tema investimentos em infraestruturas, o estadista angolano sinalizou que Angola garante a sua contribuição para o desenvolvimento da região austral de África e do continente africano num todo. Angola vai contribuir para o desenvolvimento econômico da parte austral do continente africano, austral e central, sobretudo através da partilha de infraestruturas, nomeadamente infraestruturas rodoviárias, ferroviárias, no caso, através do corredor do Lubito, através de infraestruturas energéticas, portanto com a venda do excedente de energia que Angola possui neste momento para os países da região austral da África, portanto este será o nosso grande contributo para a integração regional e o desenvolvimento daquela parte do nosso continente. Num outro desenvolvimento, o Presidente da República fez saber que Angola presta uma atenção especial ao setor energético, tendo em vista o papel que este desempenha para o desenvolvimento de qualquer nação. A grande preocupação dos governos africanos, e do meu em particular, é investir seriamente, quer em fontes de produção de energia, de preferência limpas, hidroelétrica, eólica, fotovoltaica, e assegurar que essa mesma energia chegue aos consumidores em boa qualidade. Portanto, é para o consumo doméstico que chegue aos lados dos cidadãos, e que chegue, portanto, às indústrias para desenvolverem os nossos países. João Lourenço reconhece a importância das energias limpas, mas admite que as energias fósseis ainda são uma realidade em África e no seu país. Entretanto, o chefe de Estado garantiu que Angola já produz energias limpas. O titular do Poder Executivo sinalizou que a preocupação passa agora por levar energias renováveis a todo o território nacional. O nosso desafio do momento, embora continuemos preocupados em aumentar o volume de produção, mas a nossa maior preocupação é, sobretudo, fazer chegar essa energia que já se produz a grande parte dos consumidores no nosso próprio território, através do lançamento de linhas de transmissão e distribuição. O país tem 18 províncias. Das 18 províncias, 10 estão ligadas na rede nacional. A décima primeira, muito provavelmente, será a província de Cabinda. Portanto, Cabinda vai deixar de queimar combustíveis fósseis, mas ainda temos as oito restantes. Também nesta terça-feira, o Presidente da República, João Lourenço, manteve um encontro com o seu homólogo da Libéria, Joseph Neumar Boakai.